Kremlin diz que o acidente em que morreu o chefe do Grupo Wagner pode ter sido um ato criminoso e rejeita uma investigação internacional. Dois mortos em ataque a Kiev, enquanto a Rússia acusa a Ucrânia do maior ataque com drones no seu território desde o início dos combates. União Europeia manifesta a preocupação depois de golpe militar que afastou o presidente do Gabão. União Europeia prepara-se para aprovar sanções contra os golpistas no Níger. Um dia depois do funeral de Evgeny Prigozzi, no Kremlin, declarou que o acidente de avião em que morreu o chefe do Grupo Wagner pode ter sido um ato criminoso. Esta é uma das hipóteses que está a ser avaliada pelos investigadores russos. Para já, e segundo o porta-voz do presidente, a investigação vai continuar apenas a nível nacional. Muitos líderes do acidente acreditam que Vladimir Putin está envolvido no acidente e que se tratou de uma vingança pela tentativa de rebelião de Prigozzi. Os assessores de Putin rejeitam as desconfianças. Evgeny Prigozzi chegou a ser um aliado próximo do presidente, mas nos últimos meses passou a representar a maior ameaça com os sucessivos ataques à liderança militar de Moscou. Um ataque russo a Kiev matou duas pessoas e feriu outras. Na madrugada de quarta-feira, de acordo com as autoridades ucranianas, terá sido a queda de detritos no edifício comercial no distrito de Shevshvitsky, que provocou as mortes e os feridos. O chefe da administração militar, Sergei Popko, no Telegram falava num ataque combinado maciço contra a capital ucraniana com drones e mísseis. Também foram registadas explosões na cidade de Odessa e na região de Cherkassi. Um outro ataque com drones ao aeroporto de Pskov, no noroeste da Rússia, terá danificado quatro aviões de transporte militar. Em resposta, o espaço aéreo de Moscou foi temporariamente encerrado. A governadora da região dizia que o ataque foi repelido e que não houve vítimas. As autoridades russas reportavam abate de drones em cinco outras áreas do país, incluindo a região de Moscou, não havendo vítimas a reportar. Dezenas de pessoas juntaram-se em Kiev na terça-feira para a última homenagem a um respeitado piloto de caça, Andriy Pilschikov, mais conhecido pelo nome de código JUICE. Trata-se do homem que pressionou o acidente a fornecer jatos F-16 à Ucrânia. Pilschikov faleceu a 25 de agosto, quando dois jatos militares L-39 colidiram durante um voo de treino na região de Zitomir, no norte do país, na semana passada. Um incidente que vitimou dois outros pilotos ucranianos. A União Europeia está profundamente preocupada com a situação no Gabão. Soldados celebravam na capital depois do exército ter anunciado a tomada do poder e o afastamento do presidente Ali Bongo Ondiba, que se encontrará sob prisão domiciliária. Os militares acusam o chefe de Estado de alta traição e desvio de fundos públicos e também anunciaram a dissolução de todas as instituições do país. O chefe da diplomacia europeia reagiu ao golpe no Gabão depois de um encontro com ministros da defesa do bloco comunitário em Espanha. O golpe militar teve lugar pouco depois do anúncio do resultado das presidentes. As chuvas torrenciais do fim de semana quer reconduzir ao presidente no cargo que ocupa desde que sucedeu ao pai, em 2009. Desde a sua residência, o chefe de Estado apelou ao povo para fazer ruído e contestar à ação do exército. As chuvas torrenciais continuam a provocar inundações e deslizamentos de terras no norte e centro de Itália. Até ao momento, não há registro de vítimas, mas o mau tempo provocou danos importantes e obrigou a mais de uma centena de intervenções por parte dos bombeiros e serviços de emergência italianos. Entre as operações registadas, esteve o salvamento de um grupo de cabras e ovelhas na região do Piamonte. Os três animais foram apanhados pela rápida subida das águas e só escaparam graças à intervenção de um grupo de bombeiros com recurso a uma grua. Na Áustria, que também continua a registrar fortes precipitações, a famosa cascata Gasteiner Fall, perto de Salzburgo, transformou-se numa enorme torrente de água e lama devido à intempérie. Esta terça-feira ficou também marcada pela chuva constante e intensa na vizinha Eslovénia, sobretudo em Ljubljana e na região costeira. Na capital, as águas invadiram linhas de metro e cortaram estradas, com vários carros apanhados pela subida repentina das águas. O Idália atingiu a Flórida como furacão de categoria 3, num máximo de 5. Com ventos de mais de 200 km por hora, é um dos mais fortes a atingir o estado norte-americano nos últimos anos. Algumas casas na costa ficaram submersas e mais de 240 mil pessoas. sem energia. Centenas de voos foram cancelados esta quarta-feira nos Estados Unidos por causa do furacão. O Idália enfraqueceu e desceu para a categoria 2 ao mover-se em direção à Geórgia, depois de atingir a costa oeste da Flórida, esta quarta-feira de manhã. Aviões militares estão a transferir cerca de 1.800 migrantes da ilha italiana de Lampedusa para o continente. O objetivo é aliviar a pressão intensa sobre o ponto de acolhimento de migrantes, que atingiu um pico de mais de 4 mil, quando a capacidade oficial é de cerca de 400. Lampedusa é uma ilha de trampolim, mais próxima de África do que da Europa. A Itália confronta-se com o aumento nas chegadas de migrantes, com mais de 113 mil sobre este ano, o dobro do total do ano passado. A União Europeia deverá avançar com sanções contra os militares que fizeram um golpe de Estado no Níger, semelhantes às medidas já impostas pela Comunidade dos Estados da África Ocidental. O tema foi discutido na reunião informal dos ministros da Defesa da União, quarta-feira, na cidade espanhola de Toledo, e confirmado pelo chefe da diplomacia, José Borré. O golpe militar no Níger, no mês passado, e outro no Gabão, esta quarta-feira, são novas peças numa espécie de dominó nos últimos anos em África, que já derrubou executivos no Burkina Faso, Guiné, Mali e Chad. Uma certa normalização dos golpes poderá ter sérias consequências para a democracia na região para as relações do continente com a vizinha Europa. Europe has real security concerns emanating from this region, and also geopolitical concerns. Security is related to Islamic fundamentalist terrorism, which has doubled in Mali since Europe and others have pulled out. And geopolitically, it comes down to Russia. Russia has created a space for itself that forced Europe to withdraw. And now we're faced with the prospect, as Europe, of a belt of Russian influence along Europe's southern plane, if you consider this part of the Sahel in África as Europe's southern plane. O Níger foi o segundo maior exportador de urânio bruto para a União Europeia, mas ainda não é possível apurar se o abastecimento futuro será afetado. Além disso, este país muito pobre é um importante aliado à União Europeia no combate ao terrorismo levado a cá por extremistas islâmicos e à migração irregular. A expansão da zona de baixas emissões poluentes em Londres é contestada nas ruas. A chamada Ultra Low Emission Zone, em vigor no centro e bairros interiores da capital britânica, foi alargada a partir desta terça-feira à totalidade da Grande Londres, com restrições para as viaturas mais poluentes e taxas diárias para um grande número de veículos a gasolina e a gás óleo. A questão da Europa da Europa é que sejam superando o mesmo. A gente tem pessoas aqui hoje, com parentes mais velhos, com�adores, muito mais carros, com crianças que precisam ir à escola. Eles apenas precisam ir à trabalho. Eles vão estar afetados por esta taxa. É injustamente? Temos cedo suficiente em Londres, como é. É bastante静inho. Não há caso de expandir a ULEZ para o veneno de Londres. Apesar dos protestos, o presidente da Câmara de Londres defende a expansão da zona de baixas emissões poluentes aos subúrbios, que diz significará que mais 5 milhões de londrinos poderão respirar um ar mais puro. A medida tem fortes implicações políticas e é apontada como a principal responsável pela surpreendente derrota do partido de Cannes face à oposição trabalhista num dos bairros periféricos de Londres no passado mês de julho. Mais de 20 mil pessoas vindas de todo o mundo participaram na Tomatina, na cidade valenciana de Bunhol. O festival, ou melhor, a Batalha Campal, teve como munições 150 mil quilos de tomates bem maduros. Esta tradição começou por acaso após uma disputa entre jovens durante uma festa em 1945. Aplausos